É a placa envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tom-tom Vem com o bumbum, tom-tom-tom Vai, mexe o bumbum, tom-tom Vem, desce o bumbum, tom-tom-tom Vai, mexe o bumbum, tom-tom-tom Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Vai, treme o bumbum, tom-tom-tom Vem, tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom Autenticamente falando, o Piri porra, mas ta tipo com o Vavazinho Era pela triva verde climaticamente, quem ta presente As novinhas ali hein, se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam Pai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Eu treco o bumbum tam tam tam, vem com o bumbum tam 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 Autenticamente falando, o Piri porra, mas ta tipo com o Vavazinho É, é! É, é! É, é! É, é, é! Obrigado.